E aí pessoal, bom, hoje eu queria trazer pra vocês o segundo episódio da nossa série de FIFA 14 Ultimate Team E vamos lá, bom, estamos aqui no Xamapinto, o time mais poderoso desse planeta E vamos aqui mostrar pra vocês as novas contratações da equipe, tá? Eu acho que são esses dois zagueiros aqui, né? O Gonzalo Rodrigues, jogador que teve Team of the Season no FIFA 13, né? Jogador da Fiorentina, zagueiro argentino, então eu gostei bastante dele até agora E temos aqui também o Rucampanharo, o nosso zagueiro também do Xamapinto do FIFA 13 Ele tava no FIFA 13 e tá bem melhor aqui no FIFA 14, tá carta rara agora, 82 de overall 84 de defesa, número bem alto de defesa aí, 70 de ritmo e tá ótimo pra zagueiro nesse FIFA E conta até esses dois jogadores, beleza? E do mais, é o time, é o mesmo, tá pessoal? É o mesmo time Vou botar aqui o Kovatich de volta E abaixou, tá ligado? Abaixou a porra da química É beleza, vamos... Esses dois aqui tá dando química, beleza Então vamos lá então, procurar uma partida E vamos jogar aqui Pode voltar aqui pra vocês agora Como está funcionando aqui de temporada online A décima de desnão foi bem difícil, cara Porque os times que eu encontrei, a maioria É... tem 100% de química Pode ver aí que eu perdi de 4x2 pro senhor Brasiliense FC Empatei com o Rock Goal em 4x4 E o último jogo eu ganhei de 3x0 do lixo FC E agora eu preciso de 3 pontos pra conseguir subir a nona divisão E o Xamã Pinto se aproximar cada vez mais da divisão de elite, tá? Então vamos lá procurar uma partida Quando eu achar alguma partida aqui eu volto, beleza? Vamos com esse time aí mesmo de... Vou falar pra vocês Rafael Cabral Campanhário Rodrigues Esse cidadão aqui eu vou deixar pra dar química com o Miller Constante Inler Covatite Morales Qualha Basta E o cidadão Miller ali, beleza? Então vamos lá procurar uma partida E quando eu achar eu volto Beleza, encontrei aqui um adversário E vambora Já comprei aí o escudo da Lusa Uniforme da Lusa Vamos lá, filho, vamos jogar Vambora Aqui que eu apertei aqui Beleza, jogaram a partida Vambora, vamos ver o time do cidadão 53 de química Os melhores Tem ali o Luiz Adriano, acho que é Jonas Jabi Ganso Paulinho Abiatti no gol E os outros jogadores eu não conheço pra ser sincero, tá? O lateral direito dele é igual o meu Mas tem o Ganso ali É um time Eu acho que o time do Xamã Pinto tá superior Primeira vez que eu encontro um time inferior ao Xamã Pinto aqui No Ultimate Team do FIFA 14 Beleza Eu acho que esse escudo da Lusa deu sorte O inscrito que me deu O escudo E os uniformes da Lusa E vamos embora Se o cidadão apertar o botão, né? Seria bem interessante se o cara apertasse o botão Já podemos ver que tá um lag, né? O cidadão já tá com a conexão do vizinho Beleza, vamos ver toda a introdução, né? Não tem problema Vamos ver tudo Tudo a introdução Ai, ai, vamos dar um corte aqui É o que me falta Esse corno manso Tá aqui ainda Eu tô vendo toda a porra da introdução, cara Toda a porra da introdução Mano, se quando começar o jogo O cidadão rolar a bola, mano Esse cidadão precisa de um pinto no meio do cu dele, cara Na moral, eu juro por tudo Que ele tá precisando de uma rola Não, não tá aí, né? Que beleza O que que leva? Um cidadão O que que leva um cidadão? Agora vem a pergunta O que que leva um cidadão A procurar uma partida Se ele não vai jogar e vai dar kit? Já pausou, né, meu? Ô, caralho O que que esse filho da puta tá fazendo? Deve tá dando um rabo, né, meu? Deve tá enfiando um vibrador no cu Se masturbando antes de... De jogar, né, meu? Enfim Quando o cidadão decidir jogar Eu volto aqui Agora acho que vai, hein, pessoal Agora acho que o cidadão vai decidir jogar Vamos lá Deixa eu ver pausar de novo Nossa, tem que pausar de novo, velho Não vai jogar, tá ali Não vai jogar, tá ali Ah, beleza, viu? Ó, já vou Tomara que toque a bola sozinho Ah, pausou de novo, né? Ô, filho da puta Pra que você procurou a partida? Que que tá acontecendo? Lá morreu alguém da tua família? Quando alguém da sua família tá doente Não é recomendado jogar Fifa Não sei se você sabe Se tem alguém passando mal Se tem alguém sofrendo algum tipo de problema Não é legal jogar Fifa Não é legal entrar no Fifa e procurar a partida Aí o porra do xamã pinto Melhor time do planeta Fica esperando aí o filho da puta Aperta a porra do botão Filha da puta do caralho Ô, cacete Depois eu volto aí Quando o cidadão decida jogar Provavelmente quando voltar O cidadão vai dar mais um pausa Enfim Travou, né, meu? Olha lá, o cidadão largou Olha aí, hoje tá pra trás Vai fazer gol contra Ai, meu Deus do céu Típico jogador de bosta Esse é um típico jogador de bosta Ah, decidiu jogar Agora tá travando tudo, né, meu? O cidadão tá jogando Com a família morrendo E com o pornô aberto, né, meu? Olha só, né, meu? Olha só, né? Que beleza Esse tipo de cidadão não muda, né? Esse tipo de cidadão não muda no Fifa Olha que beleza, né? Oh, lá, já, viu? Oh, por que que eu fui escolher esse cara pra jogar? É uma beleza Olha só A Wheeler Aí, tomara que eu consiga fazer uns dois gols Aí, pausou de novo, né, meu? Oh, que raiva Pausou de novo, tá ligado? Ah, deu um tapa no teclado É uma beleza Oh, caralho É capaz de desligar meu PC, né, meu? Oh, ah Ah, decidiu voltar e tocou a bola pra fora, né, meu? Oh, beleza Vamos lá Nossa, eu tô com uma raiva desse cara, velho Tô com uma raiva, velho Fazia tempo que eu não caia puto com um jogo de futebol, cara E esse cara conseguiu me deixar puto Olha lá Olha lá Olha o que leg, meu Ô, cidadão Tem uma internet de 500kbyte 500kbyte E ainda tá com o X-Video carregando A ninfetinha gostosa carregando lá na casa do cidadão Olha lá Olha o basta Vamos basta Vamos chamar um pito Vamos acabar com esse filha da puta Vamos acabar com esse filha da puta Vamos acabar com esse filha da puta Vamos embora Vamos embora Oh, beleza, né, basta Aí não dá, né? Olha o leg, né, meu? Olha o leg Ah, caralho, né? Se você não pode jogar Não procura a partida, cara Se você não tem uma internet que não presta Se você tem uma internet que não presta Não procura a partida também, cara Porra Porra Tem que ser Gente que tem que se ligar, né, cara? Caralho, voador Olha o Morales aí Chegando para a partida Sem marcação Em meio a todo esse leg Vamos embora Olha lá Olha o Morales aí Eita, bichinha Deixou no chão Pegou de novo Olha, achei de graça o homem Mandou a bola na frente do Willer Aí o Willer perdeu a bola, né? Vamos embora Chutou a bola pra frente O cidadão só sabe fazer isso Não sabe jogar futebol Tá parecendo aquele sistema de várzea Que chuta a bola pra frente Eu não pedi pro Rafael fazer isso O cidadão deu uma puta Aí o outro Futebol arte aqui, né? Esse é bem-vindo A décima divisão do Ultimate Team Do FIFA 14 Bem-vindos Olha o futebol arte Vamos embora Constante Campanharo Campanharo tranquilo Serendo nosso zagueiraço Nova contratação É, podemos ver que já é um puta De um zagueiraço Diga-se de passagem Olha que beleza, né? É o Marcelo 1001 Se vocês encontrarem Marcelo 1001 Não jogue Que provavelmente vai pausar três vezes Ele vai depois ligar a porra do Torrent Do X-Videos Tá baixando lá o Pornositas Brasileirinhas E a Rainha do Anal E o Qualia vem chegando Olha o Qualia aí, gente Olha o Qualia aí, gente Ei, beleza, Qualia O Qualia é... Pelo amor de Deus, hein? O Qualia é o monstro pedido, né? Ah, caralho Se matou pra trás do topo, né, meu? Olha lá É quem que era O Morales, né, meu? Nem pra apertar a porra do impedimento Você já não presta Dezoito minutos Zero a zero e meia Leg É o Xamã Pinto contra tudo É o Xamã Pinto contra o leg Contra o stress Contra o cidadão É uma beleza Vambora Olha a bola Basta Basta partir pra cima da marcação Vambora Eita, bexiga Destino, bonita marcação Vambora E tocou no Wimler O Wimler manda no Kovacic E vambora Wimler, vamos tocar a bola Vamos tocar a bola pro cidadão ficar nervoso Esse cidadão aqui Quem que é essa porra aqui? Olha lá Passou Na frente Miller Miller falseta Olha o Miller falseta aí Olha o Miller falseta Miller falseta cruzou Kovacic Pegou o goleiro Morales Puta que pariu Depois da travada na defesa do goleiro Depois da travada na defesa do goleiro Olha lá o Morales Estou dando a bola pra fora Beleza O cidadão não aperta o botão Todo tipo de replay Ele não aperta o botão Me diz qual que é a graça De ver esse tipo de replay Me diz qual que é a graça Basta Olha o basta aí gente Olha o basta aí gente Mandou pro Morales Morales tranquilo sereno Olha lá Que beleza né Já perdeu a bola Boa Kovacic Kovacic é bom hein Tive sorte de tirar eles no pack do web app Kovacic pro Qualha Qualha mandou pro Miller falseta Olha o Miller falseta aí Deu no lance É do Xamã Pinto É dele É de Miller falseta É Miller do Paraguai aí Iu fazendo golaço Diga-se de passagem Puta de um golaço aí Chupa Filha da puta Vai pausar na casa do caralho Os melhores Olha o nome do time Do cidadão Os melhores Não sabem nem escrever Os melhores Largou o controle Ai meu Deus Dá kit Dá kit Cidadão Dá kit Pra eu gravar mais uma partida Aqui Que eu gravar mais uma partida Fica melhor né Vinha Olha o basta Basta Vamos fazer mais um gol pro cidadão Vamos usar toda a habilidade do Xamã Pinto Vamos tocar a bola aqui Kovacic Virou Manda pro Miller falseta Miller falseta serviu Morales Não pode errar o passe desse Que o cidadão só sabe fazer isso Quem que tá jogando do outro lado É um É uma ameba jogando do outro lado Porque o cara pega a bola Dá uma bica pra frente É uma ameba jogando Xamã Pinto versus ameba Olha lá o constante Vem aí constante Vem constante Vem constante Vem constante Eita Tá constante esse negócio Tá constante Constante bateu No pau Coalha Impedido né Tem que tá impedido né É óbvio que tem que tá impedido No meio todo Esse leg Olha o constante Deu um chute maravilhoso Maravilhinho E o cidadão coalharela Mais a frente Impossível Ainda errou o gol Ele deu um carrinho Serviu a bola pro goleiro É beleza né Vamos ver Vamos esperar a ameba Bater o tiro de meta aí Vai ameba Bate o tiro de meta aí ameba Amoeba 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 Ah é o amoeba Bate o tiro de meta amoeba É o impedimento aí amoeba 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 A massinha colorida Pra gente brincar Nem sei se é assim a letra Mas era alguma coisa assim Eu não gostava de amoeba Eu gostava mais da geleca A geleca era bem melhor Sou fanboy da geleca Quem gosta de amoeba é lixo Amoeba é uma bosta Olha lá Olha o coalha Ih o cidadão tirou no goleiro Ih Olha o coalha Aí Aí É É É do Charmampinto É de coalha Fábio Coalharela Pelo amor de Deus É realmente Charmampinto Verso a amoeba Que pelo amor de Deus Ameba né Porque a amoeba Não dá certo É a amoeba né A amoeba Não a ameba É a amoeba A amoeba Ai 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 Puta cara Leixo Cara me pausa Olha tirou o goleiro de novo Chuta daqui mesmo né O cara é ignorante né O cara tá tirando o goleiro No meio do campo Ai meu Deus do céu Essa é a décima divisão Pelo menos lá no A três A quinta divisão Tinha uns caras melhorzinhos né Aqui só tem os Os arencéfalo né Os caras sem cérebro Que pelo amor de Deus Os caras com a cabeça oca Puta que pariu Vambora Olha lá o Ingler Olha o Ingler aí Cheio de graça Dominou Que coisa linda Opa E bateu Mano não precisa fazer um gol Pro cara dar kit Vambora Ingler Ingler cruzou De ouro no lance Pegou de novo O Abiate né O Abiate O Abiate virou O rei dos goleiros Virou Manga Mangahilhan Lembra do Mangahilhan Dos 2600 de ataque Dos 2200 de defesa Acho que é isso né Olha lá Travando tudo É uma beleza A pose do Basta Ingler Cruzou De ouro no lance Porra Não faz o gol Covatite É uma beleza Nem para O cidadão Agora vai ver Todo o replay Do escanteio Ai meu Deus do céu Ai galera E tal O chaman pinto Precisa voltar O chaman pinto Precisa voltar Para a primeira divisão O chaman pinto Precisa ir Para o topo Do ultimate team Porque pelo amor de Deus Jogar com esse tipo De pessoa aqui Não dá certo não Isso aqui não é o nível Do chaman pinto Olha lá Morales Vem chegando Opa Que coisa É coisa elegante Ei vambora Vai passar a meba Lá em cima Olha lá Esse cidadão aqui Que está entrosado no time Porque esse cidadão Não tem nada a ver Com o nosso time Miller falseta Mieta do leg Opa Qualha Não faz o gol Tá ligado Beleza O cidadão Não sabe apertar O botão Para o goleiro Tocar na bola É um cidadão Que o cara Deve estar jogando Deve jogar Deve estar tentando Pausar Na verdade Esse filha da puta Pelo amor de Deus O cidadão devia jogar Bocha De fim de semana E beber cerveja E veio aqui Jogar FIFA Olha lá Cidadão Joga Bocha Mas é contra quem Joga Bocha Até quem joga Bocha É um jogo bacana Olha lá É que normalmente Os players de Bocha Não são aqueles players Que são acostumados Com a tecnologia Normalmente são aqueles Tiozinho que bebe Cachaça pra caralho Ah beleza Olha o cidadão Chegando com Luiz Adriano Ben Ninder Ah tá louco Vem com esse cidadão aí Que é uma beleza Marcelo 101 Olha lá 1001 Que beleza Esse é o cidadão Não recomendo Jogatinas contra o cidadão Senão você vai ficar nervoso Vai ficar Estressado Aí o batimento cardíaco Pode subir A pressão pode subir Pode subir tudo Você pode vir a falecer Em meio a uma partida De FIFA 14 E isso não é muito legal Porque o jogo acabou de ser Vai falecer logo Em uma das primeiras Semanas de jogo Aí é meio ruim Fica meio feio pra você O pessoal vai te zoar Num caixão Vai ficar meio complicado Olha o cidadão chegando Covatite Tranquilo Vamos embora Fábio Qualha Qualha Tranquilo Impedido de novo Sorte que o goleiro Tava no meio do campo Vamos tentar fazer um gol Aonde que foi falta Olha lá Chegando o Jonas Olha o Jonas Mandou a bola pro Diabo Diabo dominou Olha o Diabo Capeta Cruzou a bola pro Midara Capeta Tira Inler Qualha Olha o cidadão Vamos chutar daqui Se for daqui Ah pelo amor de Deus E o Juizapita Terminaram o primeiro tempo 2 pro Xamambinto 0 pra Meba A Meba aí Perdendo de 2 a 0 Nesse primeiro tempo Vamos lá Começar o segundo tempo Que é uma beleza Essa é a melhor partida De FIFA no mundo Ai 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 Agora vamos esperar O cidadão apertar o botão Que ele não sabe ler Ali tá escrito Continuar a partida E o cidadão não sabe ler Ah ha Finalmente começou o segundo tempo Depois de longos segundos Vambora Olha lá Nossa o Miller falseta Ah quer ver o goleiro Sai ó O goleiro sai Miller vai tomar no seu Mano Que tipo Que tipo de jogador Que é esse cara Será que é o pai Dando pro bebê jogar Que coisa que tá acontecendo O bebê tá lá Apertando os botão O que que tá rolando Não tô entendendo Cara Sinceramente Eu não tô entendendo Olha lá Olha o Miller falseta Pegou nas costas Miller falseta Bateu É do Shaman Pinto Não dá nem pra comemorar Um gol contra uma meba Dessa Mas vai fazer o que Tem que fazer a comemoração Melo falseta Dá kit Dá kit Dá kit Kit Out of 4 Aí Out of 4 Deu out of 4 Isso Isso Vamos jogar mais uma partida Pessoal Isso que delícia Ai que delícia Finalmente essa meba Deu kit Finalmente a meba Deu kit Ah beleza Isso acaba a partida Acaba E aí Arre caralho Vai lixo Vai jogar a casa Do kit Caralho Vai jogar baralho Vai jogar domino Ó filha da puta E vamos lá pra próxima partida Que essa partida Foi contra a meba Contra a meba Não vale E o Shaman Pinto Está na 9ª divisão Parabéns ganhei 2 mil moedas Vamos às compras Pessoal Vamos às compras Beleza Estamos aqui no menu Agora vamos contratar Alguns jogadores Vamos botar Qualquer jogador Que eu acho Que deve ser bom aqui Esse aqui O pessoal Deu um monte de dica Mas eu vou Contratar aqui O pessoal Que eu estou De olho aqui Entendeu Estou de olho aqui Na galera Entende Para o lado da galera Aqui A gente volta A série A aqui E vamos pesquisar Vamos ver quem que aparece Hum Francesco Totti Hum Francesco é bom Só que Ponto esquerda Francesco deve estar bom Pra cacete Francesco Totti Esse Ledesma Deve estar o bicho Zapata Deve estar o bicho também Mas não rola agora Vamos ver quem que está Mais sal Sal é bom Estão dizendo que Esse sal está da hora Vem pro meu time Vem pro meu time Sal Vamos testar o sal Vamos embora A gente pega uma formação Que tem dois atacantes Que o pessoal está pedindo Um parceiro De ataque Pro coalha Então aqui vai O sal Por enquanto vai ser o sal Daqui a pouco a gente Contrata o açúcar É bom Quando eu arrumar o time Que eu volto Beleza Arrumei aqui o tio Numa 3-5-2 Dessa vez Com Rafael Cabral Rodrigues Savic E Campanharo Inler Covatite Basta Miller Morales O sal E o coalha Lá na frente Beleza Então quando achar Uma segunda partida Nesse vídeo Eu volto Beleza Encontrei o adversário Aqui E o escudo da luz Também O escudo da luz Também O escudo da luz É o bicho Escudo da luz É o bicho Vambora Vamos ver o time do cidadão Fernando Torres Welbeck Holtby Rave Garcia Matt Sacker Colo Churray Ob Mikkel Chesney no gol Se não me engano Um time sensacional Muito bom mesmo Que eu vou ter que tomar Muito cuidado Vamos ver se o sal É um bom jogador E provavelmente Esse cara Não deve ser uma meba Vamos lá Rola o melão Rola o melão Pro segundo jogo Da partida Segundo jogo Da partida O jegue O segundo jogo Do vídeo aqui Já que o primeiro Foi contra a meba Nada melhor do que Jogarmos uma segunda partida Com alguém que Saiba jogar Vambora Beleza Vamos ver Eu contratei o sal Mudei a formação Botei 352 352 é a formação Que o xamambinto Jogava no FIFA 3 Que tinha que manter Uma formação fixa Porque os jogadores Tinham formação No FIFA 3 Aqui no FIFA 14 Não tem isso Eu achei muito bom No pau A bola do cidadão Ali Pelo amor de Deus Vambora Qualha Mandou pro basta Opa Não deu Ravio Garcia Tomou Engler Ah Foi o Coloturrena Não foi Não foi o Coloturrena Acho que foi o Bimico Pô Até esqueci O que eu tava falando Ah aqui Os jogadores tinham formação E agora no FIFA 14 Não tem formação Os jogadores Então eu posso mexer Eles a vontade Mudar a formação Do time Quando eu quiser A hora que eu quiser Sem problema nenhum Olha o campanheiro Campanheiro mandou Opa Não deu Bom Tá o campanheiro Tá o Rodrigues Tá o seu Madruga Lá na zaga Tá o Miller Falseta Aqui Que apesar de não ter Nada a ver com o time Ele tá jogando bem Olha o Sal Sal era o jogador Apelão de prata No FIFA 13 Agora ele chegou É É É do Charmampinto Sal Olha só que beleza O cidadão Eu não sei se pronuncia Sal Mas vou dizer Sal Que gol ridículo O cidadão Deu um carrinho Aí o outro Zagueiro foi dar Um carrinho Pra tirar a bola Bateu no zagueiro Enganou o goleiro O gol O gol mais ridículo Da história do FIFA Que beleza 1x0 Chalampinto Vamos embora Esse é o Duff O Duff era um bom jogador No League of the Play 2 Cruzou Deu no lance Tira Rafael Cabral Toma o combatiste Boa Tranquilo Sereno Vamos embora com o Guadra Fábio Calharela Na nona divisão A gente precisa chegar 10 pontos Pra conseguir subir Pra oitava E precisamos de 13 pontos Pra ganhar o título E ganhar 3 mil coins Então Vamos trabalhar pra isso Fomos campeões Da série Décima divisão Olha o voleio Do cidadão Pra fora Fernando Elinho Torres Que deu uma puta De uma nerfada Em relação ao FIFA 13 Ele era 85 E aqui está 82 Tinha 83 Tinha 83 de pace Acho no FIFA 13 E aqui ele tem 77 Olha o cidadão Olha o cidadão que beleza Tacou a bola pra fora Vamos embora pra lateral Tem o Miller Falseta Pra cobrar Mandou pro Kovacic Kovacic Inler Campanharo Vamos embora Basta Morales Aí não deu Morales Aí não deu Preciso transformar o Morales Em meio atacante Ele de SA Não está tão Bom pra maioria das formações E o Qualia estava impedido Eu vi que o Qualia estava impedido A defesa foi pra frente O Qualia ficou Só que eu já tinha tocado E acabou que eu tomei no Fureba Vamos embora Colote o Rei Boa É o Rodrigues Morales Vamos embora Não passa ninguém embaixo É uma beleza E ninguém em cima também Evans Robi Mikkel Vamos embora Eita, beleza Holtby Inler Não, não era ali Foi boa Basta Boa Basta Olha o sal Olha o sal Bateu pro gol Porra É bom jogador, hein Bom jogador Gostei desse jogador do K Inler cruzou De olho no lance Você sobrou pro sal Na fora da área Driblou bonita marcação Não, não driblou bonita marcação O Elbeck Agora o Rodrigues tirou Ó o Rodrigues Tá bom de bola, hein Miller falseta É o Miller do Paraguai Ó que beleza o Miller do Paraguai Vamos embora Miller do Paraguai Dominou, mandou a bola pro Qualia Olha o Qualia aí Olha o Qualia aí, rapaz Vamos, Qualia Long shot O pessoal falou pra eu apelar Uns long shots com o Qualia Que Ele tem 90 de long shots Eu fui conferir a verdade Olha ele aí Fábio Qualia nela Bateu Puta que pariu Bom chute do Qualia Ele tem 4 segundos de weak foot Então posso tacar as duas pernas Com ele que é Que ele chuta bem Agora o Willier cruzou De olho no lance Saiu o cidadão goleiro Covatite O cara joga bem Mas eu tô pressionando O Xamã Pinto Só o Xamã Pinto Só o Xamã Pinto Até agora Só o Xamã Pinto Campaiaro Pro Qualia Ah, na hora que eu aplicar o chute Opa, Campaiaro Mandou pro meio O Qualia Pegou o goleiro Filha da mãe Cruzou de novo o Índia Nossa Deu uma bicicleta No vento, né meu Aí beleza Vamos embora Olha o cidadão pro contra-ataque O Elbeck Fernando Elenino Torres Olha a senhora Aí fudeu, hein Vai bigodinho Vai bigodinho Eita Chute maravilhoso É aquele chute que você fala Nossa Que chute maravilhoso Lembrou Jogadores clássicos Vamos embora Qualia Olha que boa Bola pro Morales Pro Molares Morales chegar Mandar pro Sal Sal dominar Invadiar É o problema Que ele é bem fraquinho também Igual o Morales Beleza Escanteio Inler cruzou De ouro no lance Na mão do goleiro Chesne Eita, beleza Mas tá bom Esse jogo tá bom Tá muito diferente Do jogo contra a Meba Beleza Basta Inler Eita, porra Passou o cidadão Não era pro Qualia Mas tá bom Eita, bexiga Aí não deu Duff Routby O jogador dele Tá um pouco cansado, hein Eita, coisa bonita Eita, coisa bonita Eita, coisa bonita Eita, o Sal Perdeu Não era chance Pra perder Vai Inler Que coisa maravilhosa Qualia Bateu Pegou o goleiro Olha o rebote É É do Xamã Pinto Morales E mais um gol Cagado Que coisa horrorosa Um gol Muito feio Igualzinho o primeiro Olha lá O Qualia chutou Se entrasse aí Beleza Mas olha só Que aconteceu Que coisa horrorosa Xamã Pinto 2 Robin United Nada E o escudo dele É do Chelsea Não é da Lusa Ô FIFA Tá me enganando FIFA Miller Basta Pensa e basta Travou Tá ligado Travou Tudo Tá ligado Voltou Tudo Tá ligado Ó o basta Vai basta Arrancou Cruzou De olho no lance Tava chegando O Qualia ali Tava tentando chegar Tranquilo Sereno Não deu Beleza Olha só Inler O Inler Eu gostei muito Tá jogando muito O Inler Recomendo a compra Do time italiano O jogador Inler Jogador suíço Do Napoli Não me arrependi não Joga muito Agora tá tranquilo Pro Rodrigues Beleza Os jogadores deles Parece que tá bem cansado Savic Campanharo Basta Olha só O Xamampic joga bonito O Xamampic joga com classe O Xamampic joga Com alegria É só falar O cidadão é o passe Mas isso aí É normal do futebol Errar passe Olha o Inler Qualia Pro Basta Porra Ia ser um belo passo Mas o Duff tava no meio Beleza Vambora Vambora Xamampic Vambora Eita pô Eita caceta Vambora Morales Beleza Vai passar por baixo Não toca aqui Pra prevenir Qualia Opa Vamos aplicar o long shot Só de brinks Só de brinks mesmo Porque foi um lixo Mas valeu Qualia Valeu O Chesney dele Já fez sete defesas O meu Rafael fez duas O cidadão mandou uma bola Na trave No começo do jogo Lá acho que foi Kobe Mikkel Mas depois nunca mais E Juizapita Ah terminaram o primeiro tempo Dois pro Xamampinto Zero para o Robin United Que beleza Morales Sal e Morales Os dois baixinhos Olha que beleza Esse gol do Sal Vamos deixar Olha que coisa linda Um gol de placa Um gol que merece estátua Da posição do Sal Na hora do chute Beleza Vamos lá pro segundo tempo Rolou o melão Rolou o melão Vambora Miller Falseta Grosskoskis Grosskoskis Não, não sei pronunciar O Thiago Leifert sabe Eu não Olha a bola do Qualia Pro Miller Olha o Miller Falseta Chegando aí Olha o Miller do Paraguai Olha o Miller do Paraguai Cruzou Deu no lance Se entrasse ia ser um bagulho Tão tosco Mas foi tiro de meta Achei que tinha Seria desse escandeio 2x0 Xamampinto Xamampinto Estranhando muito bem Na série Na nona divisão Vambora Olha que beleza Rave Garcia Que beleza Miller Falseta Vai Sal Vai Sal Brilha Sal Que coisa linda Esse rolinho Que coisa linda Sal Cruzou Deu no lance Pelo amor de Deus Ninguém estava cabeceando Do meu time Rapaz Foi um rolinho Ali do Sal Que eu vou te contar Vou te contar Que o rolinho Do Sal Foi sensacional Miller Que beleza Olha o Miller Representando Esse cidadão Está quase morto Savet Nosso zagueiro Com bigodinho Morales Olha o nosso Sal Miller Falseta Pense Miller Pense Miller Falseta Pense Miller Falseta Opa Seu juiz Está passando Lamano Então tira Essa porra daqui Não vale passar Lamano não Rapaz Está passando Lamano Passou seis Vídeos Puxou a camisa Na caruda Na caruda ali Rapaz Que isso Mikkel Kovacic Vamos tocar a bola Xamambito E beleza Olha o Elbeck O Elbeck Fernando Torres Beleza Morales Qualha Sal Passou o Qualha Passou o Qualha É É É do Xamambito É do Mito Fábio Qualharela Olha só como ele dominou Com o estilo Chutou forte Cracudo Um chute Enrascado Primeiro gol Não cagado Do jogo 3 a 0 Xamambito Ih Largou o controle Não voltou Vamos embora 3 a 0 Que beleza Que coisa linda Que estreia Do Xamambito Na nona divisão Vamos embora Miller Vai Miller Arranca Puxa para o meio Manda para o Morales Agora vamos tocar a pilota Ih Morales Está decepcionando Morales Está decepcionando agora Ele estava jogando tão bem Agora está começando a decepcionar Kovacic Se bem que ele fez um gol Mas não foi aquele gol Que você fala Nossa que golaço Diga-se de passagem Vamos embora Qualha Virou para o Basta Ó o Basta Mandou lançamento Para o Morales Porra Pênalti Ó Foi pênalti Nem fudendo Jogada normal Routby Os jogadores dele Estão mortos Pô bota um fitness Aí no seu time Cidadão Aí o Savit Tranquilo Sereno Depois eu tenho que trocar A camisa dos meus jogadores Eu irei ensinar Para o pessoal Que não sabe É bem simples Mas para quem não sabe Eu irei mostrar No terceiro episódio Então fique desgato Que eu vou mudar A camisa dos jogadores Deixa aí nos comentários Camisetas para os jogadores Os mais importantes Não vai botar para todo mundo Por exemplo Qualha Qualha é 27 Não vou mudar isso O Sal Uma camiseta para o Sal Uma camiseta para o Inler Ele está número 1 Camiseta para o Miller Falseta Que daqui a pouco vai embora Entre outros jogadores Miquel Miquel Ravigard Mas era Brinks É tudo Brinks Olha lá O Cidadão fez mais um gol De cabeça pessoal Mais um Já fez um com esse tamanhinho E agora fez outro 4 para o Charmão Pinto 0 para o Robin United Que beleza Que beleza Vamos embora Olha o Cidadão chegando de novo Com o Fernando Batou para o gol Rafael Cabral Tranquilo Sereno Tranquilo Sereno Olha que coisa linda Foi uma boa jogada O Elbeck Beleza Vai bater esse canteio Com o Duff Duff McKagan Não Vai bater com o Cidadão Que está morrendo O Cidadão está quase indo a óbito Cruzou Verão no lance Savit Miller Vamos embora Olha o Sal Vai Sal Pense Sal Pense Sal Pense Sal Caralho Corre para caralho Corre para caralho Opa Que coisa linda Rapaz Era para ser um puta De um golaço Mas aí o Cidadão Botou a pata ali na frente E tirou Qualha Vou tentar abrir para um long shot Vou tentar abrir para um long shot Não deu Muita gente na marcação Fernando Elinho Mandou uma na frente Opa Campanharo Deu um bote sem querer Vamos ver se o Campanharo é bom Vamos ver se o Campanharo é bom Vamos ver se o Campanharo é bom Campanharo Tranquilo Mais sereno Impossível Vamos embora Já perdeu né Mas deu um passo errado Olha o Cidadão Tentando chute Para o gol Aí é É um puta De um golaço Do cara Diga-se de passagem O Elbeck Um chute de trivela Pure shot Lindo Olha que coisa linda né O Cidadão vai ver o replay Mas merece né O gol de honra Pelo menos foi bonito Olha que coisa linda Que golaço Mas o placar é que importa né Quatro para o Charmão Pinto Um para o Cidadão Beleza Vamos embora Miller Manda para o Qualha Qualha Nossa Morreu né Cidadão faleceu Com essa bolada no saco Qualha Qualha de novo Olha de novo o Qualha Tomou Covatite Para o Sal O Sal para o Wingler O Wingler também tem um chute bom O Wingler também tem um chute bom Olha lá É mais ou menos Mais ou menos Aí foi bom Ah chuta melhor que a outra perna Segundo o Caio Ribeiro Então vamos mudar a perna do Wingler Beleza 4 a 1 Charmão Pinto Tá tranquilo A primeira jogo O primeiro jogo Na nona divisão Qualha O passo do Qualha Já não tá os melhores Porra Eita porra Olha o passo do Morales Olha o cidadão caiu de boca Vai fi Miller falseta Covatite Vai passar o Qualha lá Não, não, não O passo foi uma merda Vamos Morales Vamos Morales Vamos Morales Vai passar o Basta Vai passar o Basta Passou o Basta Vai Basta Vai Basta Travou Tá ligado Travou tudo Tá ligado Voltou Cruzou Travou de novo Olha só Pega o long shot Daí Covatite Na mão do goleiro Começou o leg de conexão Agora que tá uma beleza Opa Aí entregou É É É É do Charmão Pinto É do mito Fábio Qualharela De novo ele Olha o cidadão Até fez uma Dancinha ali Fez uma musiquinha Olha o que o cidadão fez Entregou no pé do mito Aí pediu né Aí pediu né Fábio Qualharela De novo ele 5 pro Charmão Pinto 1 pro Robin United Que beleza né Uma vitória contra a Meba E agora uma vitória contra o cidadão aqui Que joga direitinho Mas essa aí ele falhou Qualha Olha o Qualhare Olha o Qualhare Olha o Qualhare rapaz Olha o Qualhare Opa Que coisa feia Beleza Lateral pra nós Lateral pra nós Vambora Basta Mandou pro Morales Tá meio fechado aqui Pra gente fazer alguma coisa Mandou Não impedir do Sal né Que beleza Mas o Sal Gostei dele Uma boa Ótima velocidade Um chute bacana Fez um gol Diga-se de passagem Muito cagado Mas fez um gol Gostei Da atuação do Sal Eu acho que ele vai ficar no time aí Por um tempinho Olha o Morales Partiu pra cima da marcação Olha o Morales aí Olha o Morales Mandou na frente pro Sal Olha o Sal aí Olha o Sal aí É a chance do Sal brilhar Não brilhou o Sal Que dá Taca açúcar no homem Que ele não brilhou não Açúcar Dominou Olha o Açúcar aí Ei Açúcar É que eu tô chamando de Açúcar Ele ficou constrangido Rodrigues Sal Vambora Olha a bola no Miller Falseta Miller Falseta Oxe Que coisa linda Vambora Olha esse Xamampinto Jogar bonito Olha onde que o juiz acabou o jogo Olha onde que o juiz acabou o jogo E o juiz apita Pra terminar o jogo Sal Morales Qualha Morales E qualha O Elbeck diminuindo 5 pro Xamampinto 1 para o Robin United E o Xamampinto consegue os 3 primeiros pontos Na 9ª divisão Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desculpa aí os dois vídeos longos aí da série É que Tá meio complicado Que os cidadãos estão arregando Ou a gente encontra uma meba dessas que no primeiro jogo Mas enfim Comenta e avalia Me siga no Twitter Com a chama de games É isso aí Valeu Falou Até o próximo vídeo do canal Um abração pra todos Falou Falou